Molina, vai pra Kleber, bola trabalhada pelo meio, Lima, Kleber, ótima bola pro Marcinho, o cara a cara bateu pro gol, chutou em cima do goleiro, Kleber, goooooool! É do Santos, Kleber Pereira, Kleber finalmente faz o gol do Santos, depois de perder muitas chances, o Santos faz 1x0, Kleber Pereira, Marcinho Guerreiro, recebeu o cara a cara, bateu, o goleiro espalmou pra frente, Kleber Pereira pegou bonito de primeira, 1x0 para o Santos, 0x0 para o Cúcuta, Kleber Pereira, Alex Escobar! Ah, não era possível né, tava na hora já de fazer, e fez o Kleber Pereira, jogada dessa vez muito bem trabalhada, e fazia um tempo já no jogo que o Santos não conseguia chegar com muita gente na frente, e dessa vez chegou, o Lima tava ali junto com o Kleber Pereira, o Kleber tava chegando, Molina também, Marcinho Guerreiro que depois...